Música Zeque, espera aí agora Agora você espera, mamãe Aqui, ó, pertinho da mamãe, Zeque, ó o carro Gamboinha Calçada Calçada Zeque, quere, 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 que Quere, quere Eita Aqui Xa Hã Vai correr, não Na descida não corre, não, hein Senão você é pacota lá Música 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 Oi pros amiguinhos Oi Eu tô aqui na piscina Que gostoso, nossa senhora, que delícia Deixa eu ver Ih, Zeque, vai molhar tudo aqui Nossa, filho Que que você diga isso aí, como é que chama isso? É água Olha Não, mas esse negócio que você tá na mão, o que que é? Macarrão Macarrão, é de comer? Não Não E por que não pode comer isso aí? Olha Olha, é do fundo Ah, é pra brincar lá no fundo Sim Nossa Eu vou brincar lá no fundo Eu vou brincar aqui Por que? Por que? Por que, Zeque, tem que brincar aqui no raso? No raso No rasinho Porque senão afunda, né? Sim Eu caí Aqui Você caiu na piscina? Sim E o papai te salvou? Sim Eu caí assim Ah E você chorou depois? Sim Você chorou? Aqui Você colocou a cabeça na água e caiu de cabeça? Sim Não acredito Aqui, Tomara Aqui Não é, Mari, isso é piscina? Não, essa é piscina Tem muitas bolhas É pra fazer bolha É pra fazer bolha, mãe Ah, por isso que você tá fazendo isso? Pra fazer bolha? Sim Bolha Que legal, Zeque Nossa Que grande Que grande o macarrão Macarrão, então é de comer? Eu fiquei com vontade de comer esse macarrão Não Ele tá saloso Ele é do fruto tomado Ai, tá molhando todo aqui Ixi Essa é uma bolha Uma bolha gigante Pra sair você Do Grande E agora? Tá molhando seu short Como é que você vai subir pra casa todo molhado? Mamãe, tá chuva de lá Tá sujo, né? Vai limpar depois Aqui Zé, como você tá esperto, meu filho? É uma tromba Zé, que dá tchau pros amigos Tchau Faz, até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto